Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um importante cantor brasileiro, Eduardo Costa. Ele tem passado por muitas transformações físicas, e isso gera inúmeras especulações entre os seus admiradores e o público em geral. O que de fato aconteceu com Eduardo Costa? Por que seu rosto mudou ao longo dos últimos anos? A que tipo de cirurgias ele se submeteu? O cantor se cansou da sua própria aparência? Esses são alguns questionamentos feitos em relação ao fato. Eu fiz este vídeo, portanto, para responder algumas destas perguntas, com base em declarações do próprio cantor. Peço que assista o nosso vídeo até o final e deixe seus comentários. Obrigado e vamos adiante. Virou moda no mundo sertanejo as cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. E muitos se perguntam o porquê da notável transformação no rosto do cantor Eduardo Costa, que pertence ao universo do sertanejo. Muitos achavam se tratar de uma cirurgia, ou várias, para mudar de aparência por alguma razão. Mas a verdade foi revelada pelo próprio cantor. Ele contou toda a história numa entrevista em 25 de fevereiro de 2021, ao programa De Noite, do SBT, apresentado por Danilo Gentili. Na entrevista, Eduardo Costa, que é autor de sucessos como Eu Aposto, Olha Ela Aí, Me Apaixonei, Pecado de Amor e muitos outros, falou que estava sendo muito pressionado pelos fãs e pelo público em geral. Todos estavam criticando sua aparência e dizendo que era resultado de vaidade, que ele tinha feito cirurgias para ficar mais bonito e tinha dado muito errado. Mas o cantor relatou uma história bem diferente. Realmente, ele passou por grandes transformações faciais. Seu rosto mudou completamente, colocando uma aparência mais rude, como se ele quisesse se transformar em algo fora dos padrões. Realmente, quem conhece o cantor desde o início de sua carreira, nos anos 90, sabe que ele vinha passando por algumas mudanças físicas, devido ao rigor intenso dos seus exercícios. Ele estava com braços e pernas mais musculosos e usando roupas que ressaltavam essas características. Mas a mudança do rosto deixou a todos perplexos. A realidade sobre as mudanças fisionômicas do cantor é bem diferente das especulações. Ele contou a Gentili que sofreu um acidente de avião em 2011 e, a partir de então, teve que passar por uma série de cirurgias reparadoras. Confira. Eu ouvi uma história sua que eu não sabia. Eu converso com você há muito tempo, que um acidente seu de avião de 2011 fez você fazer alguns procedimentos estéticos? Então, muita gente ficava falando assim, ah, o Eduardo mexe muito no rosto, mexe muito no corpo. Primeiro o seguinte, quem está mexendo é você? O corpo é teu? Você mexe quando você quiser. Exatamente. E aí, cara? Seu corpo e suas regras, cara. É isso aí. É engraçado. E aí, cara, chegou uma certa hora e me incomodava muito. E eu quero um negócio muito que me fazia mal, mas eu vou falar disso. Até pra ver se essas pessoas se sensibilizam com esse negócio. Cara, e eu fui contar a história, porque eu fui pousar numa cidade chamada Manhoaçu, que é no interior de Minas, pertinho da minha cidade, lá de Abricampo. Faz tempo? Foi em 2011. E na hora que eu fui pousar, em 2010, eu te conheci. É, em 2012. É, exatamente. E aí, Danilo, quando nós pousamos, o avião explodiu o trem de pouso e desceu e, graças a Deus, o piloto remeteu o que ele remete, a gente ia bater numa montanha em frente. Eu não sabia assim. E ali eu morreria. Todos nós morreríamos. Mas o avião desceu e caiu pra cima, pra cima, pra baixo, ele quebrou a asa. Regraçou todo. E eu, como, quando bateu no chão, foi muito rápido, começou a sair muito fogo, arrastando no asfalto, eu tirei o cinto. Com medo de... Na hora do pânico. É, tirei o cinto. Só que aí ele bateu de ponta no chão. Ah, né? E aí, cara, eu caí lá dentro da gabina do piloto, aí eu quebrei. Atentrei a testa, eu quebrei o maxilar em dois lugares. É, quebrei o nariz, quebrei o braço, quebrei a mão. E regacei todo. E fui atendido no hospital lá de Maiuaçu. Fui super bem atendido. E assim, pra te falar a verdade, eu tinha certeza que eu não sobrevivi. Eu sei que ali eu tava morto mesmo. O cantor disse que não queria contar publicamente sobre o acidente, mas teve que ceder devido às pressões. Na verdade, ele queria se preservar, mas foi impossível diante do impacto causado por sua aparência, que já vem de há algum tempo. É uma história que você não contou, né? Não, não, eu nunca contei isso em programa de TV. E foi o maior pânico da minha vida. E como eu tinha... Aí no outro dia eu tinha um show, cara. Tipo, no outro dia eu tinha um show. Nesse dia eu tinha show, que foi cancelado, não deu pra fazer. E no outro dia eu tinha um show. E eu aguentava falar lá e aguentava até cantar. Dava pra cantar. Mal, mas dava. E aí, cara, o meu contratante era o cara pobre, assim, que resolveu fazer um show e tinha vendido 10 mil ingressos antecipados. Eu falei, gente, se eu deixar esse cara na mão hoje, eu vou estar acabando com a vida dele. Tipo assim, eu vou deixar esse cara, tipo assim, na lona. As pessoas vão destruir ele. Fui fazer um show e... Você foi fazer um show todo quebrado. Eu fui um show com a mão assim, não consegui dar a boca direito, mas aí a galera entendeu e me ajudava. E tipo, foi um momento muito difícil pra mim, assim. Foi um momento... Eu tinha certeza, mano, que a gente tava morto. Tipo assim, quando o seu avião tá caindo, a única certeza que você tem é que você não vai sobreviver. Tipo assim, e aquela poeira que caiu no meio de um cafezal e muita poeira e as tubinas... Cara, eu todo desaguentado. Eu não sabia que eu ia te escolher, tudo, tudo, tudo. Isso interferiu, deixou algumas cicatrizes, marcas no seu rosto e você tenta fazer alguns procedimentos... Deixa eu... Olha, eu tenho uma marca aqui no meio da testa que, apesar do preenchimento, eu não consigo tirar só se eu fizer algum tipo de cirurgia que eu não tenho tempo pra poder fazer. Eu tenho um osso quebrado do lado esquerdo do mundo, sabe? Que eu tenho que fazer o preenchimento pra ficar igual. Foi um afundamento só, né? Um afundamento aqui, um afundamento do nariz, né? E algumas coliações pelo rosto, assim. Nada que pudesse mudar. E aí, cara, com essa coisa de todo mundo fazer preenchimento... Eduardo Costa sempre foi tido como um artista polêmico, mas ele diz que esse tempo passou, que agora é um sujeito totalmente diferenciado e voltado para a essência da vida e da arte. Diferenciado, diga-se de passagem, tanto física quanto espiritualmente. É evidente que todos esperam do seu artista preferido um comportamento agradável, simpático. É esse novo padrão que Eduardo Costa garante estar adotando desde muito tempo. Eduardo Costa é muito conhecido e admirado. Mais recentemente, ele tem ocupado espaços importantes nas redes sociais, principalmente para a divulgação dos seus novos sucessos musicais. Obrigado por assistir o nosso vídeo e peço que deixe o seu gostei para qualificar o nosso trabalho junto ao YouTube. Em frente.